Uma das coisas que mais orgulho aos portugueses, para além do pastel nato e da palavra desenrascar, é o facto de, em Portugal, os filmes e as séries manterem as vozes originais, ao contrário do que acontece no Brasil, em França ou em Espanha, onde a regra é isto. Hoje em dia ninguém parece ter dúvidas de que a legendagem é a melhor opção, até porque acreditamos que é isso que nos faz falar tão bem inglês. Mas terá sido por isso que optámos por legendar em vez de dobrar? Nem por isso. Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo decidiu, como diversos regimes políticos europeus, adotar medidas para proteger o cinema português. Mas enquanto que a Espanha ou a Alemanha optaram por tornar a dobragem obrigatória para proteger a língua nacional e desenvolver a respectiva indústria cinematográfica, Portugal fez precisamente o contrário, através de uma proibição que durou até 1993. Em 1948 entrou em vigor a Lei 2027, conhecida como a Lei da Proteção do Cinema Português. Esta lei pretendia proteger o cinema nacional da indústria norte-americana, mas sobretudo utilizar o cinema como instrumento de educação e propaganda nacionalista. Para além de criar o Fundo do Cinema Nacional para financiar o cinema português, no artigo 13 pode ler-se que para garantir a genuinidade do espetáculo cinematográfico nacional, não é permitida a exibição de filmes de fundo estrangeiro dobrados em língua portuguesa. Tendo em conta que estamos a falar de uma época em que 50% da população nacional era analfabeta, incapaz de ler ou de compreender uma língua estrangeira, esta foi uma medida eficaz de afastar a maioria da população de conteúdos potencialmente perigosos para o antigo regime. A opção que lhes restava eram produtos devidamente aprovados pelo Estado Novo. Podem estar-se cegadinhos que aqui não lhes acontece mal nenhum. 23 anos depois, motivada pelo aparecimento da televisão, esta lei viria a ser atualizada. Embora aparentemente a dobragem já fosse permitida, a sua autorização ficava pendente de um eventual regulamento que nunca existiu, ou seja, na prática, continua tudo na mesma. Apesar da chegada da democracia em 1974, só em 1993, no Decreto-Lei de 350 de 7 de Outubro, é que a dobragem foi finalmente legalizada em Portugal. Só que já era tarde demais. Como os velhos hábitos são difíceis de perder, a dobragem nunca se tornou relevante em Portugal e está reservada quase exclusivamente para os conteúdos infantis. Talvez em 1948 tivesse ajudado a indústria a desenvolver-se de outra forma, mas hoje em dia, acho que todos preferimos as vozes originais. Hasta la vista, baby. Sous-titrage Société Radio-Canada